Ok, guys, aparentemente, finalmente eu concluí o tutorial, será que sim? Ok, ganhei o bônus diário aqui. Mano, hoje, já começando aqui no meio da parada louca, mano, vamos fazer um gameplayzinho de COD Mobile, COD Mobile, não sei como vocês pronunciam aí. Cara, joguei a primeira partida aqui só pra concluir o tutorial, a gente vai fazer um gameplayzinho aqui. Já gostei muito, velho, eu me amarro muito em COD, até trouxe um gameplay do COD desse ano que tá lançando de PC, porém não foi tão bom aqui no canal, mas vamos ver como esse COD Mobile aqui vai. Se tu curtir, por favor, deixa um like aí que vai me ajudar. Eu tô ligado também que tem Battle Royale aqui, inclusive eu já vi que libera nível 7. Vou tentar trazer uma partida também de Battle Royale aqui no canal, velho. Acabei de liberar uma mira aqui pra minha arma, então vamos testar. Tô nível 2, só joguei uma partida, vamos ver o que a gente arruma, cara. Mano, tomara que esse COD aqui vai bem no canal, porque pela primeira partida ali eu curti de jogar, mano. Eu acho da hora o COD assim, é um estilo de jogo mais rápido ali, onde você tem aqueles kill streaks, onde você pode fazer várias kills de uma vez com um míssil, essas paradas assim, eu acho muito da hora. Vamos ver aqui, mano. Me falei também o que vocês estão achando, velho. Cara, uma coisa que eu não gostei aqui ainda é porque é um emulador, velho. Eu tô jogando no PC com um emulador e isso não tá muito legal. Eu não sei se é só aqui no meu PC, mas eu tô com um pouquinho de lag, tá ligado? Como se fosse um delay no mouse. Eu até abaixei os gráficos tudo aqui pra ver, mas não sei. Deixa eu ver se talvez isso aqui não faz sentido, ou faz. Agora eu não sei, velho. Tipo assim, parece que eu tô com delay, tá ligado? Eu não tô jogando aos hertz que eu queria estar jogando. Mas tá dando pra dar balinha e já tá valendo, velho. Eu acho que pra você que for jogar no celular vai ser bem melhor, velho. Eu não sei. Inclusive, guys, não sei se vocês estão ligados, mas eu tô jogando no emulador, então eu só pego galera que tá jogando no emulador também. Não pego quem tá jogando no celular. Isso eu acho legal, tá ligado? Porque claramente tem uma desvantagem em quem joga no celular, velho. Pô, jogar no mouse de teclado é outro nível, velho. Mano, eu vou deixar o link aqui na descrição se vocês quiserem baixar o emulador. É próprio desse código aqui, tá ligado? Da Gamer Loop lá. Então, pode ficar tranquilo que não é tipo nada... Sei lá, que você tá burlando no jogo, não. É realmente o próprio emulador deles que eles fizeram pra gente jogar. Ó, já tenho todos os Kill Streaks aqui. Vamos se esconder aqui pra gente usar, velho. Aqui não dá pra esconder não, Pedroca. Vem pra cá. Eu acho que o 3 vai ser o EV, certo? Estava correto. O 4, agora eu já não sei. Ok, isso aqui que eu taco e deve matar alguém, se eu não me engano. É quase isso, Pedrinho. Quase isso. E esse aqui eu seleciono onde vai cair o míssil. E eu não consigo controlar, não? Ah, eu tenho que controlar no mouse. Ok, tô aprendendo ainda, guys. Primeiro o EV que eu solto, velho. Acabou a munição. Hum, lascou. Vamos ter que puxar na faquinha, que eu não tenho pistola, não. Ô, precisa não, moleque. Aqui, ó, a minha nova pra nós aqui. Não morremos nenhuma vez ainda, bom demais. Quantas kills a gente já fez, né? 12 barra 0, velho. Se eu não me engano, o... É... Como que é o nome daquela parada lá? O nuke, tá ligado? Que você meio que acaba com a partida toda. Vem com 20 kills. Então, a gente tá perto, velho. Quando você faz 20 kills sem morrer... Você consegue... Pô, tô perdidinho aqui. Tô focadão no game. Você consegue tacar uma bomba que acaba com a partida, velho. Cadê? Eu preciso de arma. Hum, quantas kills sem morrer? 17. Vamos tentar pegar 20. Ah, eu morri. Nem ferrando. Tomei uma balona de snipe. Nossa, tava 17 barra 0 já, guys. Hum... Nossa, o cara me deu um balão, velho. Joga bem, ô maluco. Ou será que é bot? Eu não sei também. Tenho uma ideia que tem vários bots nesse jogo aqui. Isso eu não gostei muito não, velho. Eu achei isso bem zoado. Ó, a gente já tem todos os killstreaks de novo. Vamos tentar atacar. Agora eu aprendi como é controlo. Vou atacar aqui e matar geral. Quanto é skill? Uma só, caô. Vai, o robôzinho aqui agora. Vamos tacar lá em cima naquele maluco lá. Esse pack pega, hein. Ah, moleque. Vambora. O EV agora. Minimapa no canto direito superior. Ali é amigo. Tem cara aqui. Tem que tomar cuidado porque tem um negócio de spawn aqui, tá ligado? É, proteção de spawn. Então se a gente ficar tentando matar aqui, a gente só vai dar dano e não vai matar, tá ligado? Já tô com o EV de novo. Como tem muito bot, ajuda muito a pegar uma skill fácil, tá ligado? É, dizem que no modo competitivo não tem não. Isso eu acho legal. Eu espero que no Battle Royale também não tenha, velho. Eu não sei se isso aqui é play, se é bot, tá ligado? Porque tá morrendo muito fácil, velho. E eu não sou tão bom assim não. Desculpa comentar com vocês aqui, mas... Eu definitivamente não sou. Falta cinco pontos pra gente ganhar. Vamos tacar já nosso drone aqui de novo. Ah, eu não consigo mexer mais aqui. Olha, matei dois ainda. Passou por dentro do bagulho, bugadaço. Beleza, moleque. Acho que a gente vai ficar em primeiro. Nossa, quase que eu matei esse cara. Vem cá, brother. Vamos resolver assim. Vem cá, moleque. Vambora na faquinha. GG. Acabamos ainda da melhor forma, velho. Conseguimos ganhar. Vamos fazer mais uma partida aqui. Vamos tentar pegar mais uma. Ó, foi minha ainda. Aí sim, moleque. Fala, o Pedrinho, velho. Segura, moleque. Na facosa. Vem. Cara, eu tô todo torto ali, velho. Mano, eu tô gostando muito desse jogo aqui, velho. Tipo assim, é divertido, tá ligado? Até porque eu jogo bem, por isso. Jogo bem contra a bot. Aí é bom. Mas se eu jogasse mal, não ia ser muito divertido, não. Ah, fala. O Pedroca aqui na linha de frente, moleque. Segura, velho. Tem um chinês ali. Chinês não, russo. Chinês. O que eu confundi, velho. Vambora, guys. Agora vamos ver aqui se a gente vai estar jogando contra a bot. Se a gente vai estar jogando contra a player. Botei o mata-mata aqui pra rodar. Mano, eu vou deixar o link pra download aqui na descrição, velho. Esse vídeo aqui não é patrocinado, mas se fosse, seria ótimo. Então fica a dica aí, ó. Se quiser patrocinar o pai aqui, tá ligado? Nós faz vários vídeos do joguinho, porque tá da hora, mano. Tô curtindo. Vambora. Começou aqui. Espero que vocês não sejam bots, seus malditos. Espero que o time inimigo também não seja bot, velho. Vambora. Não conheço esse mapa, mano. Pareceu um pouco maior que aquele outro lá. Ó, os caras tudo lá já. Tocar a granadinha ali. Vai, vai. Não pode apertar contra, velho. Se apertar contra, ele buga, mano. Nossa, eu matei na granada ainda esse pai. First blood. Primeiro... Primeiro killzinha foi nossa. Bom, não sei se esse cara ali era bot não, hein. Do jeito que ele recuou. Do jeito que ele recuou pra não tomar tiro, tá ligado? É possível que não seja. Não sei. Eu espero que não, velho. Eu só espero que não. É muito frustrante você jogar com bot. Tipo assim, não é falta de player, tá ligado? O jogo teve 20 milhões de download em um dia, se eu não estou enganado, velho. O bagulho foi bizarro, mano. Foi algo assim, 10 milhão, eu não sei, mano, agora. Então, velho, não é falta de player, entendeu? Ele não tem por que botar tanto bot assim. Vai lá. Vai, robôzinho. Mata ele, velho. Boa, boa. Vai. A gente morreu, mas... Vamos ver se essa aqui, o Khan aqui, se era bot ou se não era. É, eu acho que não. Tipo assim, não sei. Não foi uma movimentação travadona, tá ligado? Talvez é que o Khan que é zoada mesmo. O AV tá rolando, a gente consegue ver os inimigos. Beleza, eu não posso apertar Ctrl, guys. Não aperta Ctrl, senão buga. Não sei se é só pra mim. É possível que seja. Mas, ah, eu já tô sentindo que a arminha tá bem melhor que esses attachments que a gente colocou. Beleza, já levamos mais dois aqui. Já temos o AV de novo. O AV. E o AV online. Eu nem vi se já tinha o AV online já. Pode fazer uma partidinha de sniper, hein. Se nós morrer, vamos pegar sniper se a gente morrer. Tentar matar alguém de sniper. Pode ser também, senão vai ficar só nisso aqui, vai ficar chato. Tacar o robôzão lá no fundo. Pegamos uma kill, moleque. Vambora, velho. Foi mal, irmãozinho? Se eu ver me perdoar. Ah, mano, uma dica de COD, velho. Sempre entra melhorado nos lugares, velho. Porque, tipo, você morre muito rápido aqui, velho. Então, se tu já entrar mirado no lugar e já tiver vantagem de já tá mirado no cara. Tu vai se dar muito bem, velho. Vamos lá. Vai ser aqui mesmo. Dei! Foi um só. Duas kills. Aí sim. Pegamos todo mundo de descosta aqui. Tudo da hora, velho. Duas killzinhas, moleque. Vambora, velho. Tamo jogando bem até, vai. Tá tão ruim, não. O AV de novo. Que eu nem sei se tá ativo, mas... Tacamos aí pra ver os inimigos. Valeu pela kill, parceiro. Tem mais alguém aqui? Aqui! Vem! Peguei! Ah, moleque! Vambora! É... Trinta kills. Falta... Dez kills pra acabar a partida. Eu acho que a gente não vai conseguir jogar de sniper, velho. Acho que a gente não vai conseguir, mano. Meu Deus, quase morri pra esse cara, velho. Vambora. Vou usar meu kill streak aqui, que eu não sei o nome desse... Desse míssel aqui. Mas vai ser nesse meio aqui mesmo que eu vou mandar. Não dá pra controlar, tipo... Verticalmente, eu acho, velho. Eu tô tentando, mas não tá indo, não. Sei lá. Não sei se é bug, talvez. Nossa, eu morri, velho. Como assim, mano? Quero ver aqui o Khan. Será que é bot, se não é? Ó, eu acho que não, tá ligado? Eu acho que ele escutou, velho. Tipo, quando é bot, ele já vem mirado atrás da parede já, mano. 24 barra 2, tá bom demais. E 4 assistências ainda. Bom demais, velho. Fizemos 20 kills... 24 kills das 34, velho. Meu time só matou 10. Beleza. Nossa, o passo aqui é muito estranho, velho. Parecia que o cara tava do meu lado, mas ele tava lá do outro lado do mapa, velho. Como assim, mano? Nossa, esse aqui que é o inimigo. Como assim, velho? Vamos pegar o sniper aqui só pra brincar? O último kill vai ser de sniper, hein? Cadê? Dá a cara aí. Onde tem inimigo? Ah, não foi, velho. Mas ganhamos. Vai, as duas partidas a gente ganhou. Mano, eu ainda não sei se isso aqui é bot, se não é. Eu acredito que... Ó, isso aí é bot, ó. Tá ligado? Isso é bot, entendeu? Por isso que eu falei aqui naquela hora lá que eu acho que não é. Porque, tipo, o cara mirou certinho e tal. Tipo, eu acho que tem dois bots pra cada time em cada partida. E são cinco players, eu acho, que em cada time. Então, é quase 50% o bot, tá ligado? Isso é meio zoado, velho. Eu acho particularmente muito zoado. Dizem que no competitivo é só player real. Me diz aí você, velho. Você aí que já tá jogando um jogo há mais tempo. Tipo assim, pelo nick dos caras aqui. Eu não sei se isso aqui é bot, tá ligado? Tipo, é Sura Noobs aqui. Eu não sei se é, velho. Mas diz aí nos comentários o que você acha desse jogo aqui. O que você acha da questão dos bots, tá ligado? Se é legal pra quem tá começando. Eu acho que tira muito a experiência dos jogadores. E, cara, é isso. Acabamos upando pro nível cinco aqui já. A gente passou do quatro direto. Já foi logo pro cinco. E, cara, se você quiser ver mais vídeos disso aqui aqui no canal. Se inscreve aí. E deixa o like também pra eu saber que tu gostou, velho. Diz aí nos comentários se você tá jogando bastante esse jogo aqui. E eu tô pensando até de trazer um framefire aí qualquer dia, velho. Um frost freebie, moleque. Então, quem sabe a gente não traga aqui também um framefire. Que eu tô ligado que vocês curtem os jogos de celular e tal. E, mano, eu vou até cancelar aqui que eu vou dar uma upada agora pra pegar nível suficiente pra jogar o Battle Royale e trazer uma partida aqui no canal. Como eu disse, se você gostou, deixa aqui o like. Se inscreve no canal pra mais vídeos como este. Obrigado por assistir e falow!